Bom pessoal do nono ano, tudo bom? Olha só, hoje nós vamos para mais uma aula de artes. Hoje nós vamos falar sobre a região sudeste, lá na página 146, na semana da arte moderna. São Paulo foi palco de grandes movimentos de artes. Que abalaram as estruturas. A semana da arte moderna é uma semana organizada por artistas e intelectuais paulistas. Que buscavam um novo modelo de arte, entendeu? Para um modernismo brasileiro, entendeu? Mais voltado às questões sociais, política. Eles estavam cansados das artes anteriores. Então, eles queriam romper com as artes anteriores. Eles queriam algo moderno, né? Como futurismo. E aí, nesse período, no início desse século XX, o Brasil estava passando por grandes revoluções, né? Primeiro foi o rompimento da Primeira Guerra Mundial. E o rompimento do pessoal que saiu do interior para vir para a cidade grande. O que acabou não suportando, não tendo saneamento básico para todos. E acabou tendo uma proliferação de doenças. Febre amarela, gripe espanhola. Tudo isso aconteceu nesse período onde eles estavam começando também a querer mudar. Fazer uma revolução na arte. Essa semana, de 1922, ela foi marcada por um período da arte moderna. Ela foi marcada por alguns acontecimentos. Alguns momentos, nessa semana de 13, 15, 17, que aconteceram que o público deu uma... Primeiro foi, na segunda noite, o primeiro momento que marcou, foi que Ronald de Carvalho lê um poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que compara os poetas parnasianos. O que são poetas parnasianos? É um movimento literário do século XIX, que predominava a poesia. Sua principal característica era a valorização da forma e da estética poética. E aí, ele comparava esses parnasianos com os sapos que coaxavam, em ritmo perfeito, porque ficavam maravilhosos os poemas, mas que não conseguiam passar nada, não conseguiam se comunicar. Outro segundo momento que marcou também foi que Vila Lobos entrou num palco de chinelo, o que foi uma ofensa para os espectadores. Entendeu? O motivo da vestimenta inusitada para Vila Lobos, do compositor, era um calo inchado, mas as pessoas acharam que aquilo foi uma ofensa grande. Então, após a semana de 1922, foram surgindo os novos grupos de artistas e de estilos vinculados a essa ideia inovadora da arte. Eles pegaram para eles o futurismo, que a gente começou a estudar. Lá na página 148, fala sobre as esculturas futurísticas. Tem uma escultura aqui de Humberto Bocione, que é a Formas Únicas de Continuidade do Espaço. Entendeu? Ela é considerada uma das linguagens de arte futurística. A escultura é privilegiada à velocidade e ao movimento. E uma das mais conhecidas, mais destaque, é essa escultura de Humberto. Ela foi, até hoje, conhecida como destaque do futurismo. Ela é repleta de formas pontiagudas. A figura, ela apresenta uma noção de leveza, como se estivesse correndo contra o vento. Porque, como vocês estão vendo ela aqui, como vocês podem ver, ela tem umas pontas que formam como se ele estivesse correndo e ele está em ritmo, né, pra frente, tá? E ele transmite isso através dessas pontas, tá? Lá em elementos da linguagem, e de forma em movimento, vocês vão ver que tem uma imagem, que é o dinamismo, que representa, que é um ciclista, e, pelas cores, e ele, pelas pinceladas, ele apresenta como se ele estivesse correndo, um ciclista correndo. Na página 149, tem um esboço dele, que é esse que vocês estão vendo aqui, que vai apresentar a mesma coisa. Esse é o esboço, como ele estava sendo desenhado, contornado. Então, dá pra ver melhor que é um ciclista em movimento. Tá bom? As características dessa obra aqui é que ela, na parte sombreada de cor preta, ela representa a cabeça. E a rosa representa o capacete. Então, é um ciclista em movimento. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem me perguntar na agenda, vocês vão fazer da página 150 até a página 154. Tá bom? Até a próxima aula.